Venho de longe pra ver meus queridos pais Pois a saudade já não suportava mais Sou brasileiro descendente de Tupi Eu me revei Minha terra onde nasci É que a saudade apertou meu coração Saudade dos meus pais e meus irmãos Tinha saudade do cantar da jurequi Foi a razão Que me fez voltar aqui Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E a teu lado Para sempre eu viverei Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E a teu lado Para sempre eu viverei Amém